Eita, que esse São João vai ser de lascar Eu quero comer milho assado Cai, cai, é muita famóia Eu vou comer até ficar empazinado Quem não mexe o bucho é porque tá com vergonha Eu quero comer milho assado Cai, 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 é muita famóia Eu vou comer até ficar empazinado Quem não mexe o bucho é porque tá com vergonha Todo ano é a mesma coisa A mesma coisa, mas a gente não enjoa Quando a paia voa, a gente perde a vergonha A gente mexe o bucho de candica pra depois comer famóia Sem vergonha pra comer candica Sem vergonha pra comer famóia Sem vergonha pra comer candica Sem vergonha pra comer famóia Ô, Dadinha, chama a fumada e meira pra moda e fazer a fugueira Coisa que o velho esse ano vai botar pra cagar Eu quero comer milho assado Cai, cai, é muita famóia Eu vou comer até ficar empazinado Quem não mexe o bucho é porque tá com vergonha Eu quero comer milho assado Candica e muita famóia Eu vou comer até ficar empazinado Quem não mexe o bucho é porque tá com vergonha Todo ano é a mesma coisa A mesma coisa, mas a gente não enjoa Quando a paia voa, a gente perde a vergonha Enche o bucho de candica pra depois comer famóia Sem vergonha pra comer candica Sem vergonha pra comer famóia Sem vergonha pra comer candica Sem vergonha pra comer famóia Eita, São João Bonho Eu quero todo mundo comendo famóia Todo mundo comendo candica e batata doce Mas cuidado que a batata doce é perigosa E coisa, cuidado Amo Simón Oi, oi, oi Oi, oi, oi